Tá aí sem N, Caio Junqueira, é o jornalista responsável por essa matéria. Eu não vou mostrar a matéria, melhor que mostrar a matéria completa, eu vou mostrar o relatório. O relatório da CGU, olha só, pessoal, que 100%, olha o absurdo, que 100% do dinheiro foi desviado no Brasil todo. 40% foi desviado no Estado do Ceará. Não, Capitão, eu sou realista, calma. O relatório da CGU diz que dos 164 milhões destinados ao combate à Covid, que foram desviados, que geraram prejuízos, 66 milhões, mais de 66, vou mostrar o valorizado, foi desviado no Estado do Ceará. O escândalo é tão grande, é tão grande, que o segundo Estado que mais roubou, roubou um terço. 66 milhões no Ceará, 21 milhões no Piauí. Olha o tamanho do absurdo, pessoal.